E aí, Eito, hoje, estamos aqui no Açaí Atacadista de Guaianazzo, na leste de São Paulo. Isso, vou fazer a compra hoje. Faz tempo que não vem aqui, nós estávamos indo para o outro mercado, fomos para o Atacadano, não fomos naquele outro mercadinho também, né? Mas nós sempre que vamos fazer a compra, nós gostamos de comprar nos Atacadistas. Parece que está lotado hoje, né? Hoje é feriado, né, Eito? Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 8, né, feriado. Então, o Açaí Atacadista de Guaianazzo, que eles aceitam aqui, tá bom? Acho que ele iniciou, gente. Sim, é. Os filhos ali, os pais. Bom desse tempo de promoção, se dá para fazer uma campanha boa hoje. O Alec quer fazer a compra uma dele também, né, Alec? Para o pessoal comprar também, ele vem e não está comprando para nós aí, se ele vira no vídeo aí. Está vendo também, está vendo, 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 está vendo. Agora são 4h36 da tarde, ainda está claro, tem um solzinho, mas a gente com certeza vai voltar. Está vendo. pra ali, vamos ver um trem em sossegamento o lugar, vou puxar por esse lado aqui eu sempre gosto desse lado aqui talvez tem mais vagas vamos lá olhar tem uma vaga ali tem vaga ali ali ó, tá aqui ó e vamos fazer compra agora pessoal então acompanha nós aí já deixa o seu like aí e deixa também nos comentários né qual o mercado que você gosta de fazer compra, se é atacadista, mercado normal aí tá os meninados ali, a mulher aí gente, minha esposa olha olha a minha esposa aqui ó tem que comprar daqui ó tem que comprar daqui ó pra apertar e não ver econômico e bom, será menor? vamos ver né olha a dupla, é dupla né vamos ver né, quando você absorve alguma coisa será que chupa mesmo? olha as outras partes compram já tem um setor aqui de suco aqui é... tem uns salgadinhos vamos comprar alguma coisa olha o que você ficou aqui? parece chagadinho do qual? fofura eu gosto daqui de palitinho de queijo de queijo né? vamos ver dois e quarenta e nove é churrasca pega uma coisa pra laninha a laninha vai ser tirada amanhã tá acompanhando esse negócio aqui ó vou testar que dura quantas horas daí? até 30 horas perfume né? prolongado ó combate marcadores e seca rápido porque contém álcool pra limpar a casa aí ó ó meio litro três e cinquenta e nove tem o roquinho olha que nem fica o cheiro pro rosa olha o rosa todos são cheirosos olha o cheirozinho também gostoso né? esquece de escolher ó manevador né? ninguém pra casa quer ver com um né? ó ó uum 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 já estamos aqui no caixa aqui tá as compras e também que as filas dos caixas tá pequena ali é pouco volume ó tá lotado o o o mercado mais atendimento aqui é bom é rápido é rápido é rápido tem bastante gente mas é rápido é rápido qual é a estimativa que cê dá aí das compras? quase 700 reais quanto? quase 700 reais ou 700 mais ou menos quase 700 ou 700 e pouco quase o menos estimativa vamos ver né? ocupam bastante coisa besteira arroz feijão pão daqui ó é a linguiça salsicha leite mistura pão a compra estimativa ele tá durando uns 20 dias agora é uns 20 dias né? muitos do atacado já na primeira vamos ver se ele vai aceitar ó a estimativa dele que é de 700 reais a mais né? o total da compra por enquanto tá 366 e pouco e já estamos, deixa ver, faltar esse tanto mais esse tanto aqui acho que não chega nem a... ah não, acho que vai dar 500 e pouco aqui arroz ainda também é, ainda tem arroz feijão né? é né? vai um zoom ver? as compras né? deu 697 e aí com essa forma deu 701 e 71 já acertou! acertou miserável e aí nós já vamos embora aqui pra fora levando as compras já é noite que hora que é agora? 19h34 ainda tem bastante carro aqui e nós vamos embora deles gostaram do vlog de hoje de compras no Açaia Takadista? o que vocês acharam? acharam que a gente fez boas compras, economizamos? deixa aí nos comentários se você gostou não esquece de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo que nós postarmos por aqui então até o próximo vídeo gente tchau 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 agora é hora mais chata né gente? que é guardar as compras